Olá! Vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço mais estes dois modelos da flor Justine e também vou mostrar dois gráficos que fiz para a aplicação dessas flores. Neste gráfico marquei o meio do trabalho e usei a linha branca para fazer o ponto reto e a linha vermelha para fazer as flores. E neste outro está a continuação do bordado onde fiz a aplicação da flor menor. Você pode usar uma folha quadriculada para copiar o gráfico e fazer este bordado posteriormente. E neste outro bordado fiz apenas com ponto reto e a aplicação da flor maior. Usei uma linha mais grossa para fazer o ponto reto e uma linha mais fina para fazer as flores. E a lista de materiais vou deixar na descrição do vídeo. Você também pode copiar este risco na folha quadriculada e marquei com estes pontinhos onde vai ser o centro de cada flor. No tecido de etamine com uma agulha sem ponta vou marcar onde vai ser o centro da flor e pelo lado avesso vou esconder a linha próximo a este ponto marcado. Passo a agulha por baixo de algumas tramas do tecido usando uma linha fina. Volto para o lado direito. Em seguida conto 4 furinhos do tecido, marco com a agulha e vou fazer um ponto margarida passando a agulha de novo para o lado avesso e voltando neste furinho marcado. Dando assim esta laçada. No furinho de cima passo a agulha para o lado avesso e volto com ela pelo centro da flor. Conto 3 furinhos para um lado, 3 para o outro e 3 para cima. Marcando com a agulha. Agora eu passo neste primeiro furinho para o lado avesso, volto no seguinte para o lado direito, desço no próximo também para o avesso e no centro da flor volto para o lado direito preenchendo os espaços que não foram preenchidos. Terminada a volta toda, volto com a agulha no centro da flor e vou repetir esta mesma sequência fazendo a outra pétala. Conto 4 furinhos, marco, preparo a laçada para fazer o ponto margarida, passo a agulha para o lado avesso no centro da flor e volto com a agulha no furinho marcado. Para finalizar este ponto, passo a agulha no furinho da frente e volto com a agulha no centro da flor. Conto 3 furinhos para um lado, 3 para o outro e 3 para cima. Marco com a agulha. Agora vou dar a volta fazendo esta pétala, entrando num furinho, saindo no outro. Nesta parte passo pelo centro da flor e volto preenchendo os espaços. Sempre ajeitando para não deixar a linha sobreposta. Terminada mais esta pétala, volto com a agulha no centro da flor e vou repetir a mesma sequência para fazer as outras pétalas. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho e receba todas as novidades. E para participar do próximo clipe do canal, é só você fazer qualquer trabalho usando qualquer vídeo deste canal e enviar quantas fotos quiser através do grupo do Facebook ou através aqui da comunidade do YouTube. Vou deixar o link na descrição do vídeo e aguardo a sua participação. E se inscreva no canal, com a flor terminada, passo a agulha para o lado avesso e vou arrematar escondendo a linha por baixo de algumas tramas do tecido e também das linhas trabalhadas. Dou quantas voltas eu achar necessário para que fique bem firme. Lembrando que passo pelas linhas e algumas tramas. corto a linha bem rente ao bordado. O avesso vai ficar assim e este o lado direito do bordado. e vou fazer o ponto margarido. E para fazer a flor menor, marco também onde vai ser o centro da flor, viro o trabalho para o lado avesso e próximo a este furinho marcado, passo a agulha por baixo de algumas tramas do tecido para prender o fio. volto com a agulha para o lado direito e vou fazer o ponto margarida deixando apenas um furinho de espaço. Preparo a laçada e trabalho com a agulha passando pelo meio e pelo segundo furinho. finalizo o ponto margarida passando com a agulha no furinho de cima e voltando com a agulha pelo centro da flor. Lembrando que este ponto fica menor do que da flor anterior. A partir deste ponto, vou contar dois furinhos para o lado, marco, dois para cima, a partir deste ponto, conto quatro furinhos e marco também, pulo um furinho na diagonal e marco, e desço mais um, também pulando um furinho. Terminadas as marcações, vou passar a agulha no primeiro furinho para o lado do avesso, neste outro passo para o lado direito, na diagonal eu desço, de novo na diagonal, volto para o lado direito, neste outro passo para o lado avesso, saio com a agulha no centro da flor e vou voltar preenchendo todos os espaços. Lembrando que o desenho da pétala fica diferente e o tamanho fica menor. Terminada esta pétala, volto com a agulha no centro da flor e vou repetir a mesma sequência, marcando com a agulha no segundo furinho e preparando para fazer o ponto margarida. Passo no centro da flor e volto no furinho marcado dentro da laçada. Finalizo passando no furinho de cima e volto com a agulha no centro da flor. Na hora de marcar o tecido para fazer as pétalas, é bom observar que não faço nesta direção. Faço nesta, deixando um furinho de espaço, pulo um furinho, marco de novo, na diagonal também, mais uma vez, na diagonal de novo e o próximo vai ser aqui. Em seguida, é só dar a volta, como mostra o vídeo, passando sempre para o lado direito e para o lado avesso. Quando chegar nesta parte, passa para o lado avesso e volta com a agulha no centro da flor. Neste ponto, passo a agulha para o lado avesso e vou continuar preenchendo os espaços que não foram preenchidos. Volto com a agulha no centro da flor e vou repetir a mesma sequência. Faça uma pasta com os bordados da tatinha, adicione aos seus favoritos e compartilhe este vídeo à vontade nas suas redes sociais e também pelo WhatsApp. Acompanhe a continuação da flor e eu volto em seguida para finalizar. Espero ver o seu joinha, o seu like é um incentivo para o próximo vídeo. Nesta parte onde a linha fica dupla, é sempre bom ajeitar para que a linha não fique sobreposta. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E agora, tchau, 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 tchau. Terminada toda a flor, passo a agulha para o lado avesso e vou fazer o arremate da mesma forma que fiz a outra, passando com a agulha por baixo das linhas trabalhadas e também por baixo de algumas tramas do tecido para que fique bem firme. Dou quantas voltas achar necessário E em seguida corto a linha bem rente ao bordado O avesso vai ficar assim E o lado direito dos dois modelos da flor Justine Acompanhe agora algumas fotos dos trabalhos prontos Sendo este o avesso deste bordado E este o avesso deste bordado E vou aproveitar e mandar um abraço especial Para Denise de Oliveira de Riachuelo Sergipe Delair Motim de Curitiba, Paraná Fred Quevedo Serrano de Quito no Equador Agélia Físio de Recife, Pernambuco Guam Vinícius de Sobradinho, Bahia Guadalupe Mendonça de San Luis Patossi, México Maria Neuza de Camaragibe, Pernambuco E Ana Maria Leão de Recife, Pernambuco Recebam o meu abraço especial E muito obrigada pela participação de vocês Espero que tenham gostado Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo